E aí meus amigos, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo. Antes da gente começar, tá ó, deixou seu like, se inscreve no canal e não esquece de assistir o vídeo anterior depois de assistir esse vídeo aqui, beleza? Que tá bem legal também. E outra coisa, eu não tenho skin bacana, tá? E pra quem viu meu último vídeo, sabe que a minha skin é uma normal que eu achei aí no Google aí. E eu tô pegando skins emprestado, então a partir de agora, todo vídeo eu devo aparecer com skin diferente. Até alguma pessoa boa de vocês aí me dar uma skin, fazer uma skin pra mim bonita, colorida, que eu não sei fazer. Hoje, mano, peguei emprestado a skin do Mutaneu. Mas sem enrolação, vambora logo pro vídeo, meu irmão, porque, meu irmão, sem tempo, sem tempo pra nada, porque aqui se morrer, acaba o vídeo. Ih, vai ser essa parada aí mesmo. Então vambora pegar aqui alimento, morre. Já peguei alimento, vamos atrás de ovelha rápido pra gente poder fazer cama e não correr à noite. O objetivo desse vídeo é tentar chegar no Nether ou no fim. Se a gente conseguir chegar no fim, vai ser uma beleza, hein? Deixa eu pegar madeira que é mais rápido. Vou fazer uma espada aqui que vai ser mais rápido do que ficar matando esses bichos na mão, né, mano? Então, craft table, uns stickers já aqui. Já bota a nossa craft table aqui, já faz aqui as ferramentas. Acabei de ver que eu fiz duas espadas. Beleza! Morrice da parte, mano, vambora. Vem cá, ovelha. Me desculpa, eu preciso da sua lã. Eu não tenho ferro agora pra tirar ela na broderagem, na broderagem, tá ligado? Olha que maravilha! Acabei de ver uma vila ali na frente, mano. Então, não vamos mais precisar pegar mais ovelha. Nossa, quanta vaca aqui, velho! Vou coçar o nariz aqui que tá coçando. Vou aproveitar aqui e pegar aqui, ó, farmar um boi, mano. Quem já tomou leite de boi? Eu já, mano. É uma delícia leite de boi. Ok, beleza. 19 carninhas, tá ótimo. Tá ótimo demais. Deixa eu pegar aqui já uma ovelha também. Olha só, mano. Tem carvão aqui, ó. Temos um problema. Eu não fiz a... Pera aí, deixa eu fazer aqui uma picareta. Beleza, vamos catar uns carvãozinhos aqui, né, mano? Porque... Daqui a pouco a gente vai precisar fazer tocha. Beleza, já peguei umas pedrinhas aqui. Bora vir aqui nessa vila e meter um furto, né, mano? Opa, senhores villagers, tudo bem? Mano, quanto trigo vocês têm, mano? Poxa, nasci na farm de trigo aqui, velho. Vou cortar uma cama dessa aqui também, que a gente precisa dela. Já temos quase tudo aqui, mano. Deixa eu ver se tem uma fornária por aqui assim também. Vou botar essas carnes pra... Na verdade, eu vou fazer esse pão logo aqui, velho. Fazer aqui logo um pack de pão, filho. Porque eu tô... Daqui a pouco eu vou morrer de fome aí e não vai dar certo o vídeo, velho. Não é esse o objetivo. Já vamos dormir logo pra garantir que os bichos não pegam nós, né, velho? Porque é a noite que é terça aqui no negócio. Mano, tenho muito pão, velho. Eu acho que fome eu não vou morrer não, velho. Legal, tem uma bússola aqui, mas não vai adiantar de nada. Se eu morrer o vídeo acaba. Eu não volto aqui mais não, mano. Deixa eu fazer umas fornárias aqui pra gente poder assar os berego nevas, meu parceiro. Eu queria assar ferro, velho, mas ferro vai ser complicado. Então eu vou cavar aqui rapidinho. Deixa eu ver se eu acho ferro aqui rapidão. Tinha que voltar ali pra fazer umas tochas porque tá ficando escuro aqui embaixo, velho. Nossa, tem cobra aqui. Ah, ferro. Achei. Ferro, ferro, ferro. O problema é vir zumbi aqui, mano. Tô morrendo de medo. Não quero morrer não. Ainda não. Enfim, já peguei ferro o suficiente. Já botei pra derreter aqui. Agora é só esperar pegar um baldinho que eu sei que pra lá tem lava. Então vai ser GG, easy peasy. Se tem lava dá pra gente fazer obsidian. Velho, isso aqui é o novo mob, mano. Na moral... Na moral... É o bode. Oi, senhor bode. Caraca, ele pula, velho. Caraca, ele não dropa nada, mano. Oba, tem mais carvão aqui, não é mesmo, velho? Aquilo ali é o que eu tô pensando? É um portal? Nem ferrando? Não vou precisar pegar diamante? É isso mesmo? Olha, é um portal, manos. Então significa que eu não vou precisar pegar diamante. Dá pra fazer um portal aqui, ó. Lindo. Deixa eu ver o que tem nesse baú. Olha só, não tem nada. Deixa eu pegar isso aqui que eu vou precisar desse negócio aqui. Tem que tirar essa obsidian aqui. Essa obsidian chorona, deixa eu ver se dá pra tirar ela. Depois botar outra lá no lugar dela. Tá demorando, mas tá rachando, tá? Tá rachando. Às vezes dá uns negocinhos ali e tá rachando. Caraca, mano. Mil milhão de anos depois. Quebrou, finalmente. Agora o que eu faço? Eu tenho um balde. Deixa eu pegar aqui os baldes. Posso pegar esse aqui, ó. Temperatura máxima. Ok, agora eu coloco aqui, ó. Agora eu pego uma aguinha aqui embaixo. Demorar esse aqui? Vai demorar um pouquinho, mas a gente faz rapidão, pô. É melhor que pegar diamante lá embaixo, lá, velho. Vai dar mó rolê pegar diamante. Ah, não deu certo, velho. Que merda, mano. Não deu certo, não, velho. Não deu certo. Eu vou cavar até a camada 11 pra pegar diamante, velho. Calma aí. Chegamos na camada 11, mano. Já tem até ferrinho aqui pra nós, fi. Ó, nós já pegamos ferrinho aqui, ó. Bonito. Vamos em busca de diamantes. Deixa eu pegar aqui, ó. As tochas. Vou botar nessa mão aqui pra poder... Colocando e tirando. Eu boto e você tira. Você tira e eu boto. Tem lápis azul aqui, mas vai ser inútil. Não vou usar agora. Olha isso, velho. Tudo inventado. Cheio? Sério? Cheio de quê? De tralha, né? Aê, diamante. Beleza, o diamante é só pra pegar obsidian. Vambora, deixa eu ver, dá pra fazer o obsidio Oh, dá pra fazer muita coisa, tem oito diamante, velho Agora é só subir aqui, mano, reto Vamos lá, meus queridos, fazer aqui Logo aqui uma picareta Já joga essa aqui fora, fazer uma espada também Agora é só farmar o obsidio aqui, né Já pegamos uma Beleza, já estamos com o nether Aqui, né, manos, agora deixa eu ver aqui Rapidão, vamos pro nether atrás de que mesmo Varinha do blazer, talvez eu consiga fazer troca Com esses bichos, velho, deixa eu já fazer aqui umas armaduras Na real, deixa eu dormir aqui logo que tá ficando de noite Eu faço a armadura e GG, easy peasy, pelo menos um capacete De ouro pra aqueles bichos não ficarem me enchendo o saco Fazer aqui o peitoral Pegar madeira pra fazer um escudo aqui, porque a gente já precisa de um escudo, né Quando eu falo de escudo, eu lembro do leco Mas no leco que é tarado pelo escudo, velho Socorro, maluqueita no jogo já fazendo escudo Ok, estamos preparados Estamos preparados, vamos lá então, manos Vamos pro nether, vamos brincar lá no nether Vamos ver o que tem de bom lá Vamos atrás de fortaleza pra ir atrás de blazer E a gente tem que achar uns endemers também, né, velho Tomara que aqui no nether a gente encontre bastante endemers Olha lá, já estamos com os bastion Na verdade, deixa eu ver se eu consigo trocar com eles alguma coisa Deixa eu descer aqui, na calma, pra não morrer Pra não morrer Isso E aí, meu parceiro, cadê vocês? E aí, tranquilidade? De boa, de boa, de boa O que você tem pra nós aí? Você troca aí um negócio com nós aí? Eu queria um pó do blazer Você não tem um pó do blazer não, meu parceiro? Uma varinha do blazer Ou você não dropa mais isso aí? Não? Ele deu pra uma porção aqui Deixa eu ver que porção é essa Resistência a fogo, mano Ótimo, perfeito Obrigado, meus parceiros Agora deixa eu tentar Achar um lugar da hora aqui, né, velho Ai, ai Vocês acreditam que eu tomei a porção sem querer? Vem cá, bicho feio Vem cá, eu tô resistente a fogo Filha de uma mãe Tomei a porção sem querer E aproveitei o hype, mano Eu só queria me defender do bicho O bicho, mano Ai, meu Deus do céu Meu coração, velho Meu coração, velho Vou enfartar nesse jogo Ok, temos um mar de lavas pra atravessar Vamos tentar, vamos tentar Mano, tranquilo Depois de um tempinho Cheguei aqui Consegui atravessar aqui Margem de lavas de boas Agora eu posso subir aqui Porque aqui tem aquele bioma azul, velho Aquele bioma azul tem Enderman Rezar pra achar um Enderman por aqui, né, velho Mas acha facinho, acha facinho Daqui a pouquinho vocês vão ver Eu não sou besta Não quero morrer no vídeo agora O que eu vou fazer? Uma proteçãozinha aqui Que eu entro aqui, ó Que o Enderman não consegue entrar Tá ligado? Mas agora ele fugiu, esse safado Mas não tem problema Eu faço aqui pra mim Aqui, ó Farme de Enderman, meu parceiro É assim que funciona Aê, já temos um Enderpeel, hein Tô tranquilo É só eu quebrar aqui E voltar lá e fazer de novo No mesmo lugar Em outro lugar, né Pra poder pegar mais Enderpeel Fui até esperto Fazer isso aqui, mano Nem imaginava Que eu teria essa capacidade mental De fazer um bagulho desse aqui Se bem que eu podia deixar isso aqui E olhar pro olho daquilo ali Já vim, né Sei lá Vambora Vambora pra Enderman A gente quer emoção, né Como eu falei A gente quer emoção, né Eu nem olhei pra cara dele, mano Vou tentar atrair os Enderpeel pra cá, mano Que é mais fácil Ô, coisa feia Olha pra mim aqui Ô, coisa feia Olha pra mim aqui Eu tô aqui embaixo Alô Isso aí Vem, vem, vem Vem tranquilo Vem tranquilo Ótimo, ótimo Deixa eu ver aqui se dropou alguma coisa Não dropou nada Mucirana ele Olha lá, tá vindo Abriu o bocão Cadê meu negócio? Tá aqui Mano, eu gostei da minha farm aqui, velho Fui bem inteligente, hein Aqui, dropou mais uma Boa, boa, boa Ah lá Finalmente apareceu outro Vem cá Olha pra mim aqui Coisa feia Tô olhando pra você mesmo Vem cá Engraçado Quando a gente quer Eles não vêm, né, mano Beleza Ele não quer vir até mim Eu vou até ele Olha você, vem Ah, mano O bicho sumiu, velho Ai, eu gosto de um lugar Ah, você que tá O bicho sumiu, velho Subiu que se quer Meu Deus Ai, ai A ant сил – Mountbeata O 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 Amém.